Não, gente, o papel é de cima. Olha, gente, olha como é que é o papelão. Vai ter que ser usado nesse negócio. Quer dizer, na mão. Meu Deus. Tem que apertar, né? Tá apertando, mas não foi? Vai ter que acabar, hein? Tá vendo que ela tem um passarinho gordinho no cabelo dela. Hum, não, tem que ficar assim, ó. O objetivo é entrar dentro desse túnel aí. Caraca! Você vai ter que dar a volta lá atrás. O que aconteceu aqui? Onde eu perco? Hum? Vai, vai. Vai, vai. O que é assim, ó? 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, go, 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 go. A gente não é bonito. Não, gente, o nome já vem para. Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim montar mais um do Labo. Então, acompanha o vídeo até o final pra saber qual eu escolhi e como ficou. Já deixa o like no vídeo se vocês gostam desse tipo de vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu traga mais vídeos dessa coleção de Nintendo lá. Então, gente, eu escolhi esse aqui da moto, né? E eu acho que ele vai ser bem dificinho de montar, vai lembrar bastante, mas vamos... Ela tá grossa, gente. Foi assim, ó, gente. Bem... Não sei se dá pra ver, deixa eu ver. Deu mais ou menos pra ver, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Conseguiu. Finalmente.